A mudança de Peter Marshall para Londres em 1974 levou a trabalhar em fotografia de paisagens urbanas, primeiramente nas antigas zonas portuárias e ao longo do Tâmisa, mas a partir daí passando para um levantamento mais geral da cidade. Este período envolveu a documentação de muitas lojas e vitrines, incluindo placas e paredes pintadas e grafitadas. Na época, ele estava interessado em saber como Londres estava mudando, com muitas reformas acontecendo. Vi as lojas, especialmente as pequenas, como uma figuração das comunidades em que estavam localizadas e das mudanças que estavam ocorrendo, especialmente à medida que Londres se tornava o lar de uma população mais diversificada. Peter Marshall não é propriamente um fotógrafo que a gente poderia chamar que goze de notoriedade. Tive muita dificuldade de encontrar informações sobre ele na internet, muito embora. ao consultar sites de fotografia aqui, os quais eu transito atualmente, eu tenha trombado com ele umas três vezes, pelo menos. Eu gosto muito da fotografia dele. Quando ele fotografa em cores, me chama a atenção isso. Além do que, me parece haver, nesse tipo de registro fotográfico, um traço antropológico. Em que sentido? As cores indicam muito do modo como nós vivemos. E é importante dizer, portanto, que se revela na foto dele, na fotografia dele, mas também nas nossas vidas, os vermelhos intensos, os azuis extremamente brilhantes, os amarelos gritantes, os vermelhos que brigam por atenção, que são propriedades muito particulares dos objetos, do nosso dia a dia. Em particular, aqueles que são produzidos com plásticos, porque a fixação da cor no plástico, na verdade, produz uma atmosfera absolutamente artificial. Ou seja, as cores que os plásticos nos trazem, pouco tem a ver com aquilo que a gente pode encontrar naquilo que a gente poderia chamar, e eu sempre acho que essa palavra não é própria, mas naquilo que a gente poderia chamar de natureza. São tons e intensidades que são totalmente distintas daquelas que, enfim, a gente pode encontrar observando uma paisagem natural. Além disso, além de fazer o registro dessa sociedade plástica, vamos dizer assim, ele demonstra haver uma certa melancolia nessa situação, nos registros que ele toma ao fazer nem por. primeiro, pelas cores propriamente ditas, elas dão notícia de um tipo de vida em que é uma distinção cultural muito grande entre classes, rendimentos socioeconômicos, e as cores identificam o que é próprio de quem, vamos dizer assim. Mas não é apenas isso, não é apenas essa característica fotográfica que está implicada com o trabalho do Peter Marshall. A rigor, ele fotografou a cidade de Londres em mutação, grande parte das imagens que estão associadas a isso, e no contexto dessa transformação, ele se ocupou muito de pequenos empreendimentos comerciais, que atendem ao público local em cada um dos bairros, e foi, de alguma maneira, capturando o modo como esses ambientes se transformaram e, ao fazê-lo, ou ainda assim, em consonância com a mudança mais geral, converteram Londres em uma cidade distinta daquela era, por exemplo, lá na década de 1970. Eu acho que vale uma derradeira observação sobre o Peter Marshall, que é algum tipo de proximidade que ele tem com o fotógrafo Martin Parr, muito embora eu acho que ambos se fotografem em cores e as propostas não sejam exatamente as mesmas, é muito interessante que ambos interessem em atenção para as cores, de uma parte, e para os objetos, vamos dizer assim, da vida cotidiana, cotidiana, desculpa, e dentre eles, vamos dizer assim, aqueles que são mais bizarros. Eu diria, portanto, que o Peter Marshall tem uma proposta que, de uma parte, revela, como já disse para vocês, um aspecto melancólico por meio de sua fotografia em cores, mas também o registro bizarro, que não deixa de ser uma espécie de sarcasmo em relação ao modo como vivemos. E aqui, indico uma vez mais, acho que ele, Marshall e Martin Parr guardam uma certa proximidade, embora as técnicas e, inclusive, a notoriedade sejam coisas completamente distintas. distintas.